A maior e melhor fábrica de jeans do Brasil está aqui em Giparaná, mais precisamente aqui na Avenida Brasil, entre T4 e T5. É claro, eu estou falando de Latreiri Jeans, a maior e melhor fábrica de jeans do Brasil, aqui especialmente para você com desconto, promoções, olha, e aquele preço super fácil. E ao meu lado, a Oli, que tem novidades para essa semana, não é mesmo, Oli? Isso mesmo, Val, calça feminina a partir de R$ 39,99, olha aqui, diz claro, diz escuro, nós temos calça reta, calça flare, a partir de R$ 39,99. E também os lançamentos, né, que está chegando todo dia, porque aqui a nossa promoção não é ponta de estoque, gente, é mercadoria que chega todos os dias, porque só quem fabrica consegue, né, ter preço e qualidade e também muita variedade, Val. Olha que calça mais linda, Val. Calças femininas a partir de R$ 39,99. Calça masculina a partir de R$ 49,99. Olha aqui, que calça mais linda. Lançamento de coleção nas cores para o masculino, olha aqui, cada calça uma mais linda que a outra. Então corra para cá e confira todas essas e muitas outras novidades aqui na Latreiri Jeans.